Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? A gente tem mais um vídeo aqui pro nosso canal e eu espero muito que vocês gostem Se vocês gostarem deste vídeo, já deixa o gostei Quando vocês deixam um gostei, o YouTube entende que vocês gostem Sempre que eu postar vídeo, vocês sempre vão estar recebendo E também o YouTube vai me indicar pra outras pessoas também E por favor, por isso que o joinha, o gostei, o like de vocês Tudo se resumem em uma coisa só É muito importante pra mim, que vai me ajudar muito de coração Por favor, já deixa o joinha, tá bom? Pra vocês vão me ajudar E hoje eu vou gravar pra vocês como está sendo minha quarentena Vou gravar tudinho pra vocês o que for acontecer no meu dia O meu banheiro está lavadinho, já lavei meu banheiro Aqui no chão, ó, da casa inteira, já abarri tudo Então tem que dar uma organizada debaixo da pia, onde fica meus tapetes Meus produtinhos de limpeza Vou dar uma boa limpada deste armário, passar um pano no chão E eu vou gravar tudo pra vocês Então vem comigo pro vídeo, por favor, não pule parte Se você pular parte, você vai ver Eu vou gravar tudo pra vocês Eu vou gravar tudo pra vocês Eu vou gravar tudo pra vocês Amigas, eu vou estar passando pano agora aqui em casa Eu vou estar utilizando essa cera aqui Cera incolor, né? Pra dar um brilho E meu balde com água está aqui no chão já E bora, ó Passar pano nesse chão Bora arrepiar aqui I don't know what you want Let's have a bit of fun Till I don't fall My love If you feel like I do right now Oi, eu quero estar mostrando pra vocês, migas O tapete que eu ganhei da minha tia, né? Esse tapetinho aqui Ele é muito macio, né? E eu exclusivamente queria Estar mandando um abraço Olha que macio, como que ele é bom Miga, vocês viram meu tapetinho? Gente, já me gostou Descabelada Ai, que brinco, ó Então, migas Vocês viram meu tapetinho Que fofinho, né, gente? E eu quero agradecer A minha tia Bia, né? Quero mandar um beijo pra ela Um beijo pra Brayla Um beijo pro tio Marcio Muito obrigada, viu, gente Por ter me dado o tapete, né? Muito obrigada, tia Que Deus abençoe Que Deus abençoe Retribui bênção Em nome de Jesus E, migas Eu quero falar pra vocês Vocês viram que eu não gravei lá pra vocês Mostrando passando Pôr no meu quarto Porque eu já passei pano Tudo Só que eu não quis mostrar pra vocês Porque teve uma mudança, né? Mudei algumas coisas de lugar Aí eu tô pretendendo Sortar pra vocês Em outro vídeo, tá bom? Não vou colocar junto com esse Aí eu tô querendo Colocar no vídeo separado Tá bom, migas? E agora bora Que eu pegar no batendo Gente, estou suada Né? Porque nem tudo Que eu tô fazendo aqui Eu tô gravando pra vocês Tem de um monte de roupa Eu não tô colocando Pro vídeo não ficar enjoativo Mas coisas que Tipo assim Que eu gravei Por muito tempo Aí eu pego e mostro pra vocês E aí eu pego e mostro pra vocês E aí eu pego e mostro pra vocês